Olá galera do leilão do som do é peraí e meus não sabe se apresentar não se apresenta certo meu é você sabe então se apresenta você aí sim vamos lá então Olá galera do leilão do som automotivo power acústica e hoje vamos mostrar aqui para vocês um maravilhoso Kenwood ah é assim então então tá bom vamos lá testar esse Kenwood o canal no rádio tem um cd aí tá aqui o cd e vai ler rápido lê sim já leu tá vendo ah legal trocar de faixa essa eu não gosto muito essa também não Ah essa eu curto é essa aí bom tá bom vamos lá você que manda a música então vamos lá aumenta o som o que é legal legal então vamos vamos se o vídeo não ficar muito longo vamos finalizar sim abaixa aí baixa aí para a gente se despedir então pessoal isso aí comprem nosso só que é um Kenwood da hora valeu pessoal até a próxima tchau ótimo leilão a todos é ficou bom né eu não sei ai meu deus agora quebrou a frente ixi maria e agora nossa agora pode fazer propaganda que ela é boa caiu não quebra opa é mesmo caiu não quebrou eita onde que desliga isso aí aqui pronto enfim e aí